Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Prefeitura retoma ações de limpeza no Parque Monjolo. Última etapa da prova do Enem. Espetáculo da Bela e a Fera. O DC Notícias já está no ar. Música A Prefeitura retomou as ações de limpeza no Parque Monjolo. Entidades e voluntários estão trabalhando juntos com a Secretaria do Meio Ambiente para a recuperação da nascente do Rio Monjolo. Por causa da falta de manutenção aqui no Rio Monjolo nas gestões passadas, a nascente deste rio está tomada por plantas aquáticas denominadas água-pé. Esta planta se reproduz rapidamente e pode levar os peixes à morte. Devido a isso, a Prefeitura está retomando as ações de limpeza aqui no Parque Monjolo. Nos últimos meses, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem desenvolvendo várias ações de limpeza para a recuperação da nascente deste rio. E conta com o apoio de entidades e voluntários para esse trabalho. As ações estão sendo realizadas com cautela para não prejudicar o meio ambiente e nem os peixes do local. A Anibetris Roche para o DC Notícias. Vamos ver como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a 3,22 na compra e 3,38 na venda. O euro 3,68 na compra e 3,98 na venda. O peso argentino 16 centavos na compra e 19 centavos na venda. Com 1 real você compra 1.750 guaranis e 1.670 guaranis equivalem a 1 real. Participantes do Enem realizaram a etapa final do exame no último domingo. Com as mudanças deste ano, eles tiveram mais tempo entre uma prova e outra. Foi realizado no último domingo a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. A ansiedade não foi poupada no segundo dia de prova, mas os candidatos estavam confiantes. Minha expectativa é igual a de todo mundo, conseguir um bom resultado para conseguir ingressar na faculdade. Todo mundo quer isso para o futuro nosso. Eu estou bem ansioso, para falar a verdade. Enem querendo ou não é uma grande oportunidade para ingressar em muitas faculdades. E eu fico ansioso com essas coisas, apesar de estar um pouco nervoso também. Porque é uma prova muito grande, não tão difícil como a maioria dos vestibulares, mas é difícil por causa da carga horária. Eu fiquei bem surpreso com a redação, eu estudei bastante temas, uns 20 por aí, mas eu não esperava que ia cair sobre surdos, deficientes, auditivos. Mas, no geral, eu fui bem. Eu acho que eu estou preparada. Eu também, eu estou tranquila. E com toda a mudança do Enem, os participantes que já estão fazendo o exame para entrar na faculdade, realizaram a prova de Matemática e suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Em dois domingos é melhor ou um sábado e domingo? Eu acho que varia de pessoa, que, pelo que eu perguntei para todo mundo, muitos preferiam em um domingo só, mas, em minha opinião, acho que em dois domingos você está mais tranquilo. Acho que em dois domingos é melhor, a gente fica mais tranquilo e tal. Assim, antes, tinha que fazer Matemática e fazer Redação. Eu prefiro muito mais fazer uma prova só de uma matéria, tipo, mais humanas, e outra mais exatas e biológicas. Porque o foco é muito maior nas matérias, tipo, vamos supor, eu posso estudar só essa semana antes de Matemática, só Matemática e fazer uma prova sensacional. A seguir, décima simulação das Nações Unidas. A seguir, décima simulação das Nações Unidas.